Mais uma vez, queria agradecer muito a presença de todos neste segundo debate aqui do Ciclo, que é promovido pela Editora do Brasil, com o objetivo de discutir temas importantíssimos aí no papel da escola, diante de questões tão importantes, do cotidiano das crianças, dos adolescentes, a gente sabe que o papel do educador transcende muito a sala de aula e hoje a gente vai estar aqui para falar sobre bullying, sempre tendo como ponto de partida uma obra da coleção Toda Prosa da Editora do Brasil. Queria agradecer demais a presença aqui dos nossos convidados, vou apresentá-los a Ana Carlota Vieira Nero, que é professora, psicóloga, especialista em psicanálise pela Universidade de São Paulo. Ana Carlota, seja bem-vinda. Obrigada. Conosco também o professor doutor Ricardo Monese, que é docente da PUC de São Paulo, mestre pela Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui, Ricardo. Prazer é meu, Galvão. A Eliana Martins com a gente aqui também, paulistana, professora de crianças especiais, estudou psicologia. A Eliana, que é autora de Jogo Duro, obra que dá sustentação aqui para o nosso debate de hoje. Seja bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Conosco também a Elisabeth Monteiro, pedagoga, psicóloga, escritora, colunista da revista Pais e Filhos. Seja bem-vinda, Bete. Boa noite, obrigada. Conosco também a Milena Cavalheiro, que é atriz, educadora, arte-terapeuta e coach. E hoje a Milena está aqui para dividir uma experiência que teve dentro de casa quando um filho foi vítima de bullying na escola. Seja bem-vinda também. Obrigada, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Vamos começar então com o professor Ricardo. Ricardo, que tipo de impacto, consequência, o bullying pode ter no desenvolvimento de uma criança ou adolescente? Acho que nós podemos começar a pontuar a questão do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, mas sobretudo de um adulto. Na verdade, Paulo e queridas companheiras de mesa, o bullying hoje se configura, como eu disse, como um problema de saúde pública, que na verdade ele desenvolve um ambiente interno e próprio da criança onde pode se afetar a autoestima, pode se afetar desenvolvimentos relacionados a aspectos cognitivos. A criança muitas vezes pode desenvolver outros tipos de transtornos, como depressão, como ansiedade. Isso pode chegar até a esfera fisiológica do desenvolvimento. Eliana, a obra Jogo Duro conta a história do menino Nildo, que é aluno da sexta série de uma escola pública, filho de um zelador. Ele é vítima de bullying por todos os lados. Queria que você contasse um pouquinho da história do livro para a gente e o que te levou a abordar esse assunto tão importante, tão relevante? Pois é, eu vivi 28 anos no mesmo edifício aqui em São Paulo e durante esses anos foi para lá um zelador chamado Chico, que é o mesmo nome que eu dei ao zelador daqui do livro, e tinha um filho de 13 anos e o menino, ele não se enquadrava em nada. Ele... não deve ser fácil ser filho de um zelador. Os amigos do prédio moram em casas bacanas, mas ele não mora. O quarto dele é na metade da sala, ele não pode desfrutar de nada do que tem ali naquele prédio. Essa história toda verdadeira que aconteceu, eu trouxe para dentro do livro. E no intuito de mostrar o tanto que o bullying pode afetar a vida de uma pessoa. E não é só aquela pessoa que sofre o bullying, como aquela que pratica o bullying, que também é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem problema. Também é aquele que observa. O observador que vê aquilo, mas tem medo de se rebelar, de fazer alguma coisa do contrário, por ter receio que aquele que pratica se volte contra ele. Beth, o próprio pai, não era só na escola. Mesmo dentro de casa, o próprio pai dizia que ele era burro, que ele era chucro. Quer dizer, como que esse tipo de atitude, um ato de bullying dentro de casa, afeta o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente? O pior tipo de bullying é aquele que o sujeito sofre dentro da própria casa. Porque a criança e o adolescente, eles não sabem quem eles são. A criança não sabe quem ele é. E o adolescente também não. O que caracteriza a adolescência é aquela busca da identidade. Então, quando o pai diz para o filho que ele é um idiota, que ele é um sucupado, rotula esse filho, ele vai incorporando este conceito de identidade. Ah, eu sou o burro. Ah, eu sou o preguiçoso. E ele vai adquirindo este papel na vida dele e desempenhando as funções desse papel. Então, o bullying é realmente uma questão de saúde pública. E quando praticado dentro de casa, é a pior forma de violência. Ana, como que a Associação Cultura Franciscana, que engloba seis colégios, entre eles o CONSA, o Nossa Senhora Aparecida, lida com essa questão do bullying? Bom, primeiramente, não se nega que ele existe. É um problema, é algo terrível, mas é algo que precisa ser enfrentado. Então, acho que duas ações são fundamentais. Primeiro, é identificar e o professor ter clareza quando acontece, logo no início, se ele perceber, já para que a escola possa tomar uma atitude. Precisa de cuidado. Quem pratica, quem sofre e quem está assistindo. E, por outro lado, criar uma série de programas ou projetos internos para prevenir, para que isso não aconteça. Então, acho que você tem que, tem um problema, vamos resolver, mas vamos preveni-lo também. Milena, que viveu o problema em casa, né? Queria que você contasse para a gente essa história aí. Como que você agiu? O meu filho, ele estava com sete anos, né? Ele estuda num colégio particular, perto da minha casa, e ele vai e volta de perua. E um determinado dia, ele chegou, e eu, a gente é mãe, conhece o comportamento da criança. Ele chegou amuado e tal, e eu falei, o que que está acontecendo? Ele, ah, mamãe, nada, nada. E aquela semana inteira, ele ficou com esse nada, nada. Passou a última semana, na semana seguinte, ele virou para mim, para os avós e falou, olha, eu não quero mais voltar na perua. Eu, mas por que? Você tem seus amigos, tal. Não, mamãe, não quero mais voltar na perua. Por que está acontecendo que dois meninos, eu sento no meio dos dois meninos, maiores que eu. E eles estão pegando, né? Meu filho, ele estava acima do peso. Eles estão pegando no meu peitinho e falando que o meu peito está muito grande. E o por que que eu tenho esses peitos grandes. E eu fui falar alguma coisa, eu levei um soco no braço. E tinha assistente da perua. E eu falei, você falou com a moça? Ah, ela viu, mas ela falou para eu ficar quieto. Passou, enfim, eu falei, olha, então eu vou conversar com o senhor da perua para ver o que que está acontecendo. Mas diante disso, como que você está se sentindo? Ah, mamãe, eu não quero mais ir na perua. Eu não quero mais contato com esses meninos. E aí eu percebi que a autoestima dele foi caindo, foi caindo, foi caindo. Passou-se aquela semana, eu falei para ele conversar com os meninos, que não era assim, que se agia, né? Porque o fato dele ser gordinho não impedia dele ser uma boa pessoa e que isso não era motivo para eles ficarem zoando, brincando com ele. Ele conversou, aí nós conversamos a respeito com o senhor da perua também. Eu falei que eu ia conversar com os pais dos garotos. O senhor da perua me parece que conversou com os meninos. Eles mudaram de horário, não faziam mais a mesma viagem com o meu filho. E aí a gente não precisou levar para a escola. Tem duas questões que chegam da plateia aqui, bem interessantes, que eu vou passar para a Ana. A primeira delas, como diagnosticar a situação que deixou de ser um conflito natural entre adolescentes e passou a ser bullying? E a segunda questão, como lidar com o bullying que parte de um professor mal preparado? Então eu penso assim, o professor precisa ser preparado para perceber a diferença de uma agressão, de uma briga pontual que acontece, de um bullying. O bullying, ele tem a característica da repetição. Não é algo que dois alunos brigaram e acabou. Ele mantém, ele fica persistente. Muitas vezes, quando o professor ou o responsável na escola não toma uma atitude formativa diante de uma agressão, ele abre espaço para que o bullying venha a acontecer. Portanto, agressões são inadmissíveis. A escola tem que ter esse entendimento. E, portanto, trabalhar com a equipe docente, equipe técnica, orientadores, coordenadores, que qualquer tipo de agressão, desrespeito, não é aceitável. Então, tem que ser trabalhado. Não pode fingir que não vê. Bom, e quando parte do professor, pior ainda. Porque é parte de um adulto. E muitas vezes, o professor não tem consciência que ele está permitindo que ele está dando espaço para o bullying. Quando, por exemplo, ele escuta um chamar o outro por um apelido, por exemplo. E ele finge que tudo bem. Ou quando ele usa o apelido para chamar um estudante. Ele está dando abertura. E, às vezes, você, como orientador, chama o professor para conversar. Ele fala, pô, mas é carinhoso, eu não fiz por mal. A gente sabe que, na maioria das vezes, talvez na totalidade, não é só a vítima que precisa de um tratamento, é o agressor também. E tem uma pergunta exatamente relacionada a isso. Como tratar o agente agressor? Vou passar aqui para a Beth. O agressor, a gente, conforme a gravidade do caso, quando ele chega para o psicólogo, às vezes, a gente tem que tratar a família junto. Sabe? Porque o agressor é produto de um ambiente. Geralmente, ele foi criado dentro de um ambiente muito agressivo, onde existe o bullying dentro da própria família. A gente vai tratar dessa questão e da questão do cyberbullying também, que acaba dando uma projeção muito maior para o bullying, que antigamente ficava ali dentro do universo da escola, dentro do universo de um bairro, mas que hoje em dia, por conta de uma publicação na internet, pode ter consequências muito piores. Queria que o Ricardo falasse um pouco sobre essa questão e o cuidado que até os pais devem ter em relação a isso. Uma coisa maravilhosa que a Beth falou, né? Hoje em dia, com as redes sociais, o bullying, ele toma uma projeção, ele toma um papel absurdamente alto. E é o que nós chamamos de não apenas o bullying direto, com a presença da pessoa, mas é um bullying indireto. E aí é uma coisa que eu iria até perguntar para você, Ana, se na tua experiência enquanto gestora e educadora, que a gente vê que o bullying indireto muitas vezes, quando a criança, às vezes ela é afastada do grupo, ela é evitada e ela não sabe nem o porquê. Porque quem pratica também, não pratica com todo mundo. Por que pratica com o João e não pratica com o Pedro? Porque algo ele percebe da fragilidade no João, por isso ele vai. São os vínculos complementares, é o complementar patológico. Isso. Acho que um aspecto interessante também, no caso do filho da Milena, não aconteceu dentro da escola, não foi na rede social, mas foi no transporte escolar. Em que medida a escola acolheu esse problema como sendo dela também? Como é que você lidou com a escola em relação a isso? Já que aqueles que estavam praticando bullying eram do universo escolar. Esses dois meninos, eles eram mais velhos e eles ficavam em um período integral. O que eles perceberam? O meu filho, lá na escola, por ele ser educado, ser estudioso, talvez o que motivou esses meninos a fazerem, a praticarem um bullying com o Guilherme, foi isso. Francisco Guilherme é o nome dele, né? Foi exatamente isso. Então, quando chega nessa instância que eu falei, eu vou conversar com o senhor da perua para ver o que vai acontecer, ele falou, não, Milena, pode ficar sossegada que eu vou resolver. E aí ele falou com a mocinha lá que cuidava das crianças e não chegou a passar para a escola porque não precisou. Então, penso que a postura do tio da perua foi correta para não chegar no agravante de levar para a direção da escola. Tem uma questão que tem muito a ver com essa situação que foi enviada pela plateia. O bom aluno geralmente é vítima de bullying. Como lidar com a inveja geradora do bullying? Queria saber a opinião da Ana e da Beth. A inveja, ela tem uma característica destrutiva, né? A característica principal da inveja não é porque o outro quer ser um bom aluno. Ele não quer ser igual ao outro. Ele quer destruir o outro. Então, eu digo assim, sempre que a fala do invejoso sempre tem um mas. Ele é tira nota 10, mas é um babaca. Eu acho que quando a escola abre espaço de diálogo mobilizado ou por uma história ou por uma situação real para que os alunos possam conversar sobre aquilo e debater de maneira mediada por um adulto que a gente entende que é o professor preparado para isso você dá possibilidade para se falar desse sentimento sem que eu tenha que falar que são meus, né? Mas que eu também posso aprender a lidar com eles. Platéia, alguém tem interesse em fazer algum tipo de pergunta? Apesar da etimologia da palavra em inglês vir de agressor, de opressor a gente vive numa cultura em que tudo vira piada piadinha e aí, se você reclama desse problema se você se opõe à situação você é o garoto enxaqueca você é o mal-humorado você não tem espírito esportivo como diferenciar uma agressão que às vezes é mais fácil de combater, né? quando ela é visível é explícita e quando ela é aquela piadinha fala, ó, mas a gente está brincando ó, sua rolha de poço ah, mas é brincadeira, viu? a gente gosta de você Bom, pensando na escola, né? eu acho que orientadores e professores precisam estar muito próximos dos estudantes você precisa estar ali para poder perceber quando tem algo porque muda o comportamento do estudante aquele que, o que que é que de repente é uma brincadeira entre pares que mesmo pode surgir uma piada mas é uma brincadeira e de repente para de ser brincadeira porque o comportamento daquele que se sente agredido ele muda então, o adulto precisa estar atento às mudanças de comportamento o que a gente precisa é estar próximos e não tolerar situações que para o ambiente escolar são intoleráveis realmente não dá para negar a gente, como bem disse a Ana percebe existe uma diferença entre o que é uma reação natural e uma reação patológica o patológico é quando você vê que o sujeito traz angústia traz sofrimento então, aí você deve interferir se ele não está trazendo angústia se ele está é o zarolho, né? quando era criança era o zarolho que chamava se ele não está trazendo angústia tem crianças tem jovens que tem uma estrutura mais forte e eles não ligam ou suportam bem mas se existe sofrimento a gente não pode deixar de cuidar não pode negar os pais geralmente falam ah, isso não é nada devolve ele se ele te chama de de gorducho chama ele de palito não, não é por aí tem que dar atenção eu estava me lembrando aqui de um caso de um garoto que ele tinha quatro anos de idade e eu precisei fazer um psicodiagnóstico nele e uma um laudo autorizando cirurgia plástica nas orelhas porque ele era chamado de salsicha na escola já aos quatro anos de idade salsicha é aquele personagem do Scooby-Doo, né? aquele ruivinho então esse menino tinha pais conscientes e preocupados então, para que o menino a vida inteira porque toda escola que ele fosse qualquer ambiente que ele fosse ele ia ser o salsicha com quatro anos os pais já providenciaram uma plástica eu dei porque é uma forma de evitar essas coisas uma questão também Clécio que é extremamente importante e até reforçando o que a Ana e a Beth falaram e uma coisa que é chave também que você falou muitas vezes as pessoas confundem bullying e eu aguentar o bullying com ser simpático ah, então se eu aguento alguém me rotulando de algo não seja simpático seja permissivo né aí eu vou falar até uma coisa para você Milena eu também era uma criança que sofria bullying porque eu sempre tive uma atração por chocolate infelizmente incontrolavelmente a gordura ela se deposita em mim até num ponto em que eu até num ponto em que eu cheguei a sofrer bullying já adolescente de vendedor de roupa porque infelizmente não sei se alguém aqui já passou por isso o vendedor de roupa na loja você pede um tamanho de calça não serve o que ele fala ah, eu acho que eu vou pegar um número maior porque você está fortinho teve um dia que eu cheguei e falei assim desculpa eu não estou fortinho eu estou gordo e o sofrimento é muito grande né porque dentro do desenvolvimento social a criança nasce simiotizada com a mãe né depois ela vai ela vai ela vai se desenvolvendo e ela começa a estabelecer uma relação em corredor com a mãe ela é a mãe ela já ela já se diferencia ela sabe que o corpo da mãe é um e o dela é outro aí ali pelos 3 anos ela sai da relação em corredor que é ou com a mãe ou com o pai ou com a babá ela só faz relações em corredores ali pelos 3 anos ela começa a triangular ela inclui em terceiro uma relação a entrada do pai que ela já consegue já consegue ficar com a mãe com o pai e ela a mãe a babá e ela triangula ali pelos 6 anos quando vai para a escola e quando que começa a se sociabilizar mesmo é que circulariza no final a gente circulariza nessa circularização né hoje nós vivemos circularizando a criança e o adolescente ele se enxerga no outro o outro é o espelho dele então por que que existem aqueles meninos excluídos também é uma parte que eu me lembrei por que que surge o bullying por que se eu de repente sou amiga do Paulo que é o vamos dizer que tem um calombo no meio da cabeça eu me enxergo no Paulo o Paulo pra mim é espelho então eu não posso ser amiga de quem tem um calombo no meio da cabeça porque ele não tem noção de identidade ele se identifica no outro ele se vê no espelho então muito dessa questão do bullying também surge porque aquele que é diferente pode incomodar mais alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta boa noite diagnosticado o caso de bullying começa-se o atendimento psicológico evidentemente psiquiátrico eu queria só saber como é a triangulação psicólogo psiquiatra e colégio nos casos de bullying a terapia é um trabalho de equipe a gente trabalha com a escola quem é terapeuta de infantil e de adolescente no meu caso é um trabalho de equipe mesmo que não seja um bullying qualquer outra questão é sempre um trabalho de equipe quando se trata de menores a terapeuta a escola e os pais quando não exigem um trabalho multidisciplinar quando não exige às vezes existe a necessidade de um neurologista de um afono de um fisioterapeuta então o trabalho com o jovem e a criança é sempre multidisciplinar nosso tempo está esgotando a gente vai fazer uma rodada final aqui de questões para cada um dos integrantes da mesa tentar utilizar algumas que chegaram aqui também por escrito vou começar aqui com a Eliana Eliana de que forma você acredita que o professor pode utilizar o seu livro dentro da sala de aula para lidar com essa questão do bullying bem eu acho que qualquer livro na verdade não esse especificamente mas a literatura a ficção dentro da escola deve ser uma leitura prazerosa e não para ensinar nada porém cada pessoa lê o mesmo livro e tira do livro aquilo que ela se identificou então se certamente se há alguém dentro da sala de aula que sofre bullying ele vai se identificar com o garoto e a professora óbvio ou orientadora sabe mais ou menos não é o que quem tem aquela predisposição digamos assim para sofrer bullying ali dentro ou que até já esteja então cabe ao professor o professor pode utilizar o livro como fazendo uma leitura compartilhada o que é a leitura compartilhada é ler juntamente cada um lê um trecho fala-se de um determinado ponto do livro e compara-se com outro e nesse momento com essa leitura aí com certeza o professor vai atingir quem não consegue pôr pra fora aquilo que está sentindo aquela sentimento de inferioridade que tem e de alguma maneira o professor vai usar o livro pra atingir esse ponto e fazer com que essa criança ponha pra fora traga à tona o seu problema Milena queria que você falasse um pouquinho mais dessa tua experiência você disse que seu filho chegou em casa e contou o que estava acontecendo mas as atitudes dele mudaram quando a gente é mãe a gente percebe o comportamento do nosso filho quando ele chega em casa como que é o tratamento dele o Francisco Guilherme quando ele chega em casa ele vem eufórico ele brinca ele vai joga as coisas nessa semana específica que ele começou a sofrer o bullying foram duas semanas até ele me contar uma semana e meia duas ele começou a chegar jogar as coisas em cima da mesa não quero mais ir pra escola ou então ele chegava pro meu pai e falava ah vovô eu não quero mais ir na perua você vai me buscar as primeiras falas foram essas aí você vai percebendo que o comportamento da criança ele chega em casa ele joga as coisas corre pra geladeira vai pegar alguma coisa Gui mas tem a janta não mas eu tô com fome agora ou então Gui vamos fazer isso não mamãe não quero aí sentava ia fazer o dever de casa mas com aquela tristeza com aquela coisa assim pesada até levou uma semana e meia pra perguntar o que que tá acontecendo de fato por que que você não quer mais ir na perua se você tem seus amiguinhos aí foi quando ele me relatou o que estava acontecendo então o jeito é ter um livro jogo duro em casa é verdade às vezes é mais fácil falar do nildo do que de mim mesmo né então é um bom caminho pra começar de que modo a equipe gestora de uma escola pode prevenir ou lidar com casos de cyberbullying principalmente em casos que expõem a sexualidade da vítima a gente sabe que hoje tem o caso do sexting que é o namorado ou a namorada mandando fotos nus ou seminus e isso de repente pode né de alguma forma passar pra outras pessoas né como você acha que a escola pode agir pra prevenir esse tipo de acontecimento eu acho que da mesma forma que o bullying né o cyberbullying precisa ser cuidado com a mesma seriedade vejo que a prevenção precisa partir de projetos dentro da escola projetos que são discutidos pela equipe técnica discutidos pelos docentes né como preventivos ninguém tem a fórmula mágica né mas é um tema que precisa surgir pode surgir através da leitura de um livro pode surgir através de notícias que vamos trazendo da da de jornais enfim o que a escola não pode fazer é fingir que não acontece né acho que tem que trazer também informação porque algumas ações pela internet é são crime e o adolescente não sabe né é às vezes a menina envolvida pode achar que não tem problema nenhum tirar uma foto mandar pro namorado né e aquilo que vai acontecer com aquela foto né então também tem uma às vezes uma visão pouco limitada do que é o universo né Bete o livro da Eliana destaca a mudança do comportamento do Nildo a partir do momento em que ele ganha confiança e deixa de dar bola ali para as provocações do Marcos Auroca né como que os pais e os educadores na escola podem ajudar essa criança esse adolescente a melhorar sua autoestima quando as crianças chegam até mim ou jovem ou adulto eles chegam com uma queixa ah ele é assim ele é assado e uma forma da gente trabalhar eu acho que tanto a escola como a família né eu percebo assim que os pais tem aquele olhar para a criança que buscam o que está errado o que está errado o que não está bom anda torto não é bom em matemática fala errado a gente tem esses olhos a escola também percebo não estou me referindo a nenhuma escola mas a maioria das escolas chamam os pais quando uma coisa não vai bem com o aluno ninguém chama ó te chamei porque teu filho está ótimo parabéns né os professores também só notam o aluno quando ele está causando o bom aluno que as vezes aquele quietinho que é o mais preocupante ó ele é ótimo eu acho Paulo é como eu trabalho quando eu recebo uma queixa eu me faço cega para continuar enxergando eu não olho para essa queixa eu não olho para o lado que está doente eu olho para a saúde bom o que ele tem de bom o que ele tem de bom preciso urgentemente achar uma coisa boa nesse menino para resgatar então quando eu acho uma coisa boa no paciente eu trabalho aqui professor Ricardo que está com a gente aqui também como professor a pergunta é como fazer com que haja no ambiente da sala de aula um ambiente que não seja propício para a criação do BUD eu vou falar que eu sou fã de carteirinha dos professores da educação infantil da educação básica da educação fundamental da média e é claro que eu tenho de render homenagens aos educadores do ensino superior também porque essa não é uma missão muito fácil às vezes as pessoas chegam e perguntam poxa mas é muito mais fácil lidar com adulto e aí eu falo o duro é quando o adulto ele não se enxerga ou não se comporta como um tal e muitas vezes eu dentro de cursos da área de saúde de cuidado eu vejo uma prática de bullying entre os alunos muito forte mas uma coisa que é fundamental e que vem no encontro ao que a Beth falou eu acho que desde a educação infantil até a pós-graduação você enxergar e você alimentar a habilidade e as competências próprias de cada um vai causar aí uma instalação de uma atmosfera que é propícia não a você pegar no que é diferente e no que talvez te cause medo ou estranhamento mas vai te levar a pensar no que o outro pode contribuir com você e como as habilidades juntas podem se somar e levar você a um lugar melhor o assunto é dos mais estimulantes queria mais uma vez pedir desculpa porque hoje diferentemente da semana passada eu não consegui atender a todas as perguntas escritas e sei que tinha pessoas também que queriam fazer a pergunta oralmente e infelizmente nosso tempo está acabando agradecer demais a presença de todos vocês Milena muito obrigado obrigado a vocês pela oportunidade Eliana muito obrigado Vete Ana e o Ricardo também gostaria de agradecer e só deixar um aviso à plateia a Eliana falou que livrinho infantil não é livrinho infantil e eu falei isso para ela lá dentro eu vibrei muito com o livro dela e eu estava esperando ansiosamente a reação do Nildo contra o Arouca mas para vocês verem isso vocês vão ter de ler obrigado boa noite gente uma boa noite muito obrigado até terça-feira Obrigada.